Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal E olha só gente, como abriu essa orquídea, abriu as 5, olha que linda de flor, olha que maravilha gente Muito bonita né, muito perfumada, nossa perfume demais E olha só, ela plantada, como sempre eu falo, no vaso de barro e olha só essas raízes Olha só gente, tomando de conta todinho do vaso, coisa mais linda, mais linda, amo ver essas raízes gente, amo Vou mostrar para vocês também outra orquídea que abriu, estou apaixonada E aqui ó, olha só isso, vou mostrar também a falianópolis ali primeiro, para vocês Vamos ver gente, como que ela abriu bonita, muito bonita Está começando a abrir as falel né, olha só, olha que coisa, o sol está pegando gente, não vai dar para mostrar direito Olha só, coisa linda, aí tem a rola, acho que a vermelha, tem uma mesclada E aqui também ó, tudo florino gente ó, olha só, bem fal, essa aqui é uma laélia né, se eu não me engano, deixa eu ver qual o nome É laélia, flava, amarela, essa aqui é uma amarela gente ó, coisa mais linda Essa aqui também, e olha aqui ó, ó, espatinha, gente está muito bonita, olha Olha aqui a espatinha, muito linda, 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 e essa aqui, deixa eu ver o nome dela Para vocês, vou mostrar para vocês É uma, deixa eu ver Laélia Laélia Esse na baiana Muito bonita ela gente, muito bonita mesmo Essa daqui está com raizinha aqui dentro ó Está bem bonita Esse aqui é um bubofilo Não sei o nome dele, só está um código Mas, é um bubofilo Aqui ó Ai meu Deus, olha só Olha só Que linda Aqui ó Muito linda essa falé, gente Muito linda, ela dá de cacho mesmo Olha essa daqui começando, abre toda Essa aqui, olha Uma arte floral Essa aqui é uma lua de maniana Ó, está bem bonitinha Essa aqui tem caixão Olha só gente Que coisa linda é esse cacho Então vou mostrar para vocês aqui Aqui abriu Olha só que coisa linda, gente Ó, vou tirar daqui para vocês verem Não está dando para ver direito Por causa do sol Olha só que coisa linda Olha só que coisa linda, gente Muito bonita Olha só Está começando a abrir essa daqui Linda demais, demais, demais Tem outros botões ali também, gente Que vai abrir Olha esses aqui Aqui ó Aqui ó Já está quase saindo para fora Minha primeira amor Olha isso aqui, gente Olha Está vendo? Primeira floração dela A espata secou Mas os botões saiu Estou apaixonada, gente Aqui ó Olha isso Olha isso, gente Que coisa linda Vai abrir também Vai abrir também Ó No vaso de barro Aqui, olha só Não, é maravilhoso Não tem nem Não tem nem explicação Nó Ah, e tem outra também aqui Que vai Que vai florir Está com espata Floral Olha aqui ó Olha aqui Olha, gente Que coisa linda Essa espata floral Eu nem vi Eu vi esses dias Que a gente está fazendo O galinheiro aqui Que eu vou mostrar para vocês Olha, gente Começou a abrir Olha isso Olha que coisa linda, gente Começou a abrir Essa aqui eu trouxe lá Do Espírito Santo Que eu ganhei Lá na exposição Nossa, está começando a abrir Aqui ó Olha só Três botões Da minha É Nobílior Olha que coisa linda Aqui esse cataceto também Está com flor Tem outra nobílior aqui Minha Que está com botão Olha, gente Três botões também Eu pensei que era dois Mas é três Está no Na casca de De Cajá Né? Que eu comprei da Rosemary Da Rose Oliveira Minha amiga Linda Que eu gosto demais Olha só Olha só A luz de jazz A luz de jazz Ainda está muito bonita Gente, está escuro Por causa do sol Então fica escuro O mesmo vídeo Está certo? E uma, gente Olha o que vai florir Ó A minha 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 Dendobre Onosmo Ó Está vendo? Cheios de botãozinho Muito linda Perfeita Olha só, gente A espata aqui, ó Está bem bonita Né? Da minha Laélia Está bem bonita Então Ó Então aqui, ó É o galinheiro A gente já está limpando Aqui, na verdade Eu ia fazer O lugar das minhas Vandas, né? Mas Como A gente resolveu Ter os pintinhos, né? Meu filho acabou comprando Então a gente vai fazer Esse canto aqui A gente vai fazer o galinheiro Nós vamos colocar a tela aqui, né? Todinha aqui atrás Das minhas orquídeas E Sábado e domingo A gente já termina De fazer esse cantinho Para elas Elas já estão grandonas Né? Então tem que fazer Um cantinho com espaço Para elas E aqui, ó Minha orquídea Está bem bonita Já Já está dando O ar da graça Aquela que eu replantei Né? Então Está bem bonita, gente Muito linda mesmo Aqui a minha A minha Pastoral Está bem linda Muito bonita Então É isso Eu fiz meu replante aqui, gente No meu orquidário Gostei demais Porque lá em cima Não tinha muito Não era muito legal Então eu desci tudo Para cá Minhas coisas E fiz aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Preciso até limpar Ó Né? Mas Ficou muito legal E eu gostei demais De fazer o replante aqui Para mostrar para vocês Que pena que a internet Não pega aqui Não fazer ao vivo, né? Mas olha só, gente Que coisa linda Ah, deixa eu te mostrar Para vocês Olha isso Olha isso, gente Quanta raiz Olha Estourando raiz Para tudo quanto é lado Muito bonito Ah, eu amo Ó Minha Minha Intermédia Com as florezinhas Com os botãozinhos E olha isso, gente Muito Olha isso aqui Ó Raízes Está muito bonito Então é isso Tá? Fiquem todos com Deus Tá bom, gente? Se inscrevam no canal Deixem seu joinha Compartilhem com seus amigos Se você gostar Ative o sininho Para você receber as notificações Tá certo, gente? Então Fiquem com Deus Tá bom? É Tenham uma ótima tarde Para todos Tá bom? Uma ótima Uma ótima quarta-feira Tá? Um final de semana maravilhoso Tá certo? E uma, gente Vai lá no meu Instagram Linda e suas orquídeas Tá? E tem meu outro canal, gente Se vocês puderem ir lá Conferir Se inscrever Linda Lima E muito mais Espero vocês lá Tenham as receitinhas Que eu coloquei no canal Tô começando agora Nesse outro canal Mas espero todos vocês lá Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau